Oi, irmão. Oi. Você não é o cachorro, não, né, Vianna? É o próprio. Pô, agora eu fudei. Lê, pai, tô tremendo o todo aqui. Não, fica tranquilo, irmão. Relaxa. Tamo junto. Pô, só deixa off aí, mano. Eu tô cheatando, tá ligado? Em off. Não, é boa, relaxa. Você não passaria o link desse cheat aí, não? Você quer mesmo? Quero, mano. Tá foda. Então, eu vou mandar aqui pra você. BD. Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando jeans e facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom DOG NUKDROP. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o cupom DOG, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Tô sem console? Como que ativa o console nessa conta? ESC, configurações, mouse, jogo. Depois eu vou, depois eu vou. Também tá um pouco o gap aqui da minha mira. Vou roxar pra lá, Paulo. Boa. Você deveria valorizar, mas... Tem caverno muitos. Tá. Nossa, é hack. É hack. Será? Por que você acha? O cara entrou louco? Não. O chial é. O que que tem? Olha o porquinhozinho, mano. Deixa eu ver se o Paulo tá chorando ou se... Hum... Mano... O cara que matou o maluco da cabeceira que tava no Nuba? Não, não era. Ataque, susto. Ai, caralho. Ai, que susto. Comprar só uma de golzinha. E vocês? Onde é que faz o bagulho mesmo do mouse e teclado? Tecla de interface. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode ser. Eita, Paulo. Cabecinha. Quer outra? Escuta a pancada. Escuta. O pai ajustou o gap. Ajudaria. Verde. Ó. Eu vou fazer uma jogada diferenciada meio, mano. Vai ser bem agressiva, tá ligado? Quem puder quebrar aí eu vou ficar grato. Ninguém quebrou. Tudo se fuder. Nada aqui, hein. Puxei meio. Acho que tem rato. E caverna já entrou. Eu vou, vou, vou. Tô costa, tô costa. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Tira a cara, Paulo. Valoriza um pouco. Hum, ferrou. Pegaram a info, mano. Mano, vocês não passam a cal, não, galera? Tem um bombe, tem um bombe. Comunica aí, Paulinho. Os caras não falam. Tão, tão tetris ainda. Tão entrando, ah, já comeu o CT, mano. Pô. Eu tava com esse entradão. Pelo amor, mano. Smoke a caverna pra beitar, Paulo? Consegue? Smokei. Não, mas que smoke é essa? É pra beitar, cara. Ah, não, Paulo. Pelo amor de Deus, mano. É que ela foi muito funda, velho. É que ela foi muito funda, porra. Ah, nossa, nem percebi. É um cara aí, tá? Tem meio, tem meio. Ah, não, vou tomar de liga. Não tô olhando pra lá, só vou tomar de liga. Entrou janela, entrou janela, eu acho. Oh, mano, esse Paulinho é do cão, mano. Ai, cachorro. Mano, tem L, Moscou. Eu acho que o pai tem o... Mano, deve ser ganhado no plantar ainda. Eu sei. Beleza. Presta atenção que o pai tem o QI. Ele é muito alto pra ser lido por alguns, ó. Nem se ele quisesse. Jogou, Marlindo. Jogou muito. Confia, mano. Caverna. Nossa, mano. A mira bem... Bem mal posicionada. Uhul. Fallen. Henry. Henry. Henry won. Vitor. KNG, Zilzeb. Zé, VIP. É muito ruim de AWP, mas nada bem que o resto do time garantiu aí. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador, irmão? Não, Paulo. Paulo, dá essa AWP aqui na minha mão, pai. Pega essa cara, por favor. Ruxa esse palácio aí. Pode ruxar esse palácio. Pode pôr, demorou. Vou ensinar como cuida a mana aqui em caverna, tá ligado? Ninguém passará pro Tetris. É hack. Tem um palácio. Fala, hein? Tô vendo o líquido, o palácio tô vendo. Moscou, Moscou, Fralço. Moscou, Fralço. Olha no palácio, não, né? Boa. Pode ligar, cuidado. Vendo aí com você, Fralço. Vou bangar pra você sair do palácio. Do palácio, não. Do mercado. Tô confundindo os nomes, ó. Banguei. Banguei, não. Esse homem joga, velho. Te dei confiança, mano. Ué, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Não, Proulzão. Jogou. Esse cara é o cachorro 37, meu parceiro. É ele, pô. Fala. Que hack é esse, pai? Ai, 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 ai. Se reclamar, eu giro. Não, velho. Você vai ativar algum lá, mano. Então, mas eu quero descobrir exatamente isso, tá ligado? Mas vai que tem alguém ali disfarçando. Ai, ele fica bolado e começa a girar. Pronto, é o que eu quero, mano. Pra me incriminar, mano. Passou Tetris, Paulo. Passou Tetris, matou? Não, ele é ruim, ele é ruim. Eu matei ele. Vai ter outro, vai ter outro. Vou abrir, vou abrir. Vou abrir, vou abrir. Vou abrir, vou abrir. Vou abrir, confia, ó. Vai. Paulo Palácio. Opa, é a massa. É um spray pra dois. Cagou demais, hein? Paulinho, me dá aquele pé que cê sabe. Me dá aquele pé que cê sabe. Demorou. Boa, bichão. Boa, 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 boa. Tem meio, vou pegar o meio. Tira a cara do meio, tira a cara do meio. Tira a cara. Tira que eu vou cagar. Tira a cara, 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 tira a cara todos, todos, todos. Não dá, não dá. Tira a cara. Pelo amor, gente. Me adora. Não, 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 não. Cachorro, treco. Vamos, mano. Tem que valorizar, tem costa. Vamos ruxa B vocês, ruxa B vocês, ruxa B vocês. Vem só o Fraus comigo, vem Fraus. Oi, irmão. Oi. Você não é o cachorro, não, né, Viano? É o próprio. Vem aqui em cima aqui, Fraus, se feche. Ó, vai ruxar aqui, Fraus, vai ruxar aqui. Bombe e fora. Bombe e fora. Já era, pai. Vem, Fraus, pode plantar. Vamos CT comigo, hein, irmão. Beita aí de trás, não fica aí de trás, fica aí de trás beitando. Tira a cara, tira a cara. Dá um tiro e tira a cara. Ajuda aqui. Relaxa, que o pai tá um... Não, você tava bem de Glock, pai. Tá bom, tá bom. Pode tirar a cara, pode tirar a cara. Meu Deus, eu tô passada. Mas tá pra você, tá pra você. É, o Paulo tinha razão. O Paulo tinha razão. Meu Deus, eu falei. Mano, o Paulo tinha razão, tava bem... O Glock tava durinha, velho. Pô, agora eu fudei. Leio, pai, tô tremendo todo aqui. Não, fica tranquilo, irmão. Relaxa, tamo junto. Pô, só deixa off aí, mano. Eu tô cheatando, tá ligado? Em off. Não, depois, relaxa. Ele gosta melhor de você, velho. O que você falou, pai? Não, eu só falei pra deixar em off aí. É, porque eu tô cheatando em off. Que isso, pai. Caraca. Tá pra onde a bomba? Tá pra onde a bomba? Tá pra onde a bomba? Não sei. Não tô sabendo. É direto. Lucaszum. Mano, isso foi Lucaszum. Será que esse cara vai acreditar que eu falei que tá cheatado? Eu não acredito nessa informação, cara. Pô, de madrugada, mano. Usar um allzinho numa conta aleatória no CS Free é gostosinho. Ah, você acha que você engana aqui, hein, rapaz? Tem caverna e eu tô fudido. Ó, pode deixar, ó. Presta atenção. Vocês quer a prova que eu tô chutado? Ó, presta atenção. Mas se você quiser, irmão, falando sem troll agora. Você não tá fazendo live, não, né? Não, lógico que não. Tá gravando? Tô gravando. Eu tenho um hack, mano. O bagulho é gringo, velho. O bagulho não pega nem ferrando. Tô de boa, pai. Ele custa... Minha conta é desde 2017. Ele custa 15 dólares, mas eu consigo... Mano, pra você por três. Tô suave, pai. Valeu, viu? Tem certeza? Tem um no default e um no embaixo da área aqui, galera. Entra lá, entra lá, entra lá pra ver. Bicinha chegando agora. Jungle também. Ah, mano. Ai, ó. É que eu não uso fove muito altos. Ah, um cachorrão. Esses caras estão firmezes demais, velho. Eita. É, se eu tivesse pego no tendão, talvez daria bom. Entendi, eu sou a referência. Você não tá dando, não. Finge que é o interessado. Você não passaria o link desse cheat aí, não? Você quer mesmo? Não, 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 não. Quero, mano. Tá foda. Vou mandar aqui pra você. BD. É, minha nova empresa. Mas, mano, não divulga pra ninguém, velho. Ninguém pode saber que é meu, velho. Não, não, não. Cê é louco. Caraca, bichão. Entreguei, admito. Mano, não é prata. É SS2 free, pô. Cachorro 1337 aqui, irmão. Tá bom, então. Eu caí com ele já. Ele não jogava tudo isso. Ah, irmão, eu tava trolando. Jogando sério outras ideias. Outras histórias. Ô, Fraus, bomba no ar. Errou. Pinei. Se tivesse usando um 37 sheets, ganharia esse round, mano. Se você realmente gostasse de mim, você ia me apoiar nesse novo projeto. Se você tivesse me apoiando, você não ia morrer pra esse cara, porque você ia saber que ele tava ali. Nada me corromperá, cara. Tinha que arma, tinha que arma. Vamos, vamos, vamos. Vou bangar, vata-pato. Banguei. Linda, liga, liga. Matei. Tem embaixo ainda. Tiago. Tiago, liga. Nossa, que mira. Liga, será? Liga o último acho. Ok. Corri. Paulo do céu, o Paulo consegue ser ruim no SS3. Ó, confia agora. Todo mundo ruxa meio por baixo e come e liga. Eu vou cravar a janelão, tá ligado? Tá ligado? Bora. Uou! Boa. Mais um, mais um, mais um. Cal, cal. Cal. Matei, matei, matei. Tem um CT, tem um CT. Você vai tomar. Nossa. Tenei demais. Tem cal, tem cal? Não. Mas tava pro L, não? Boa, é isso. É massa. Boa. Valeu aí, cachorrão. Não vai querer o produto mesmo. Última oferta. Não, não, pai. Valeu, valeu. Eu sei que você não tá usando também, seu lindo. Tamo junto, irmão. Temos demais. É nóis, você passou no teste de fidelidade. Obrigadão, viu? Salve, mano. Tchau, tchau.